Conversa com o meu povo. Nós nos dedicamos nestes primeiros programas do ano a transmitir os ensinamentos do Papa Bento XVI a respeito do Dia Mundial da Paz. Educar os jovens para a justiça e para a paz foi o tema escolhido pelo Santo Padre para esta ocasião. E nós ficamos muito contentes pelo fato de transmitir tais ensinamentos comunicá-los a todos, comentá-los a fim de que possamos crescer. Mas no início deste programa, o meu abraço porque hoje é aniversário da nossa cidade de Belém. Para quem me escuta bem cedinho, a Santa Missa que será celebrada às 8 horas na nossa Sé Catedral Metropolitana celebrar a Santa Missa, a presença do povo de Deus, a presença das autoridades faremos esta ação de graças pelo aniversário de nossa cidade pedindo que a paz e a justiça cresçam entre nós. O Papa Bento XVI toca num tema que é muito importante educar para a verdade e a liberdade. O que deseja o homem tão intensamente quanto a verdade? É uma palavra de Santo Agostinho que o Papa toma como ponto de início da sua reflexão nessa parte da mensagem para o Dia Mundial da Paz. O rosto humano de uma sociedade depende muito da contribuição da educação para manter viva esta busca da paz. De fato, a educação diz respeito à formação integral da pessoa incluindo a dimensão moral e espiritual do seu ser tendo em vista a sua finalidade última e o bem da sociedade a que pertence. Por isso, a fim de educar para a verdade é preciso antes de tudo saber o que é uma pessoa humana conhecer a sua natureza olhando a realidade que rodeava o salmista fosse a pensar quando contemplo os céus, obras de vossas mãos a lua e as estrelas que vós criaste o que é o homem? Para dele vos lembrar-lhes o filho do homem para com ele vos preocupar? Esta é a pergunta fundamental o que é o homem? O homem é o ser que traz no seu coração uma sede de infinito uma sede de verdade não de uma verdade parcial mas capaz de explicar o sentido da vida pois ele foi feito a imagem e semelhança de Deus assim o fato de reconhecer a vida como um dom inestimável leva a descobrir a dignidade profunda e essa inviolabilidade própria de cada pessoa humana daí o primeiro trabalho educativo é aprender a reconhecer o ser humano e a imagem do criador que nele está inscrita e por isso ter um grande respeito por cada pessoa humana e ajudar as pessoas a se realizarem numa vida que seja conforme a esta dignidade é bom não nos esquecermos de que o autêntico desenvolvimento das pessoas diz respeito a sua vida total uma pessoa que cresce apenas no físico não cresce no intelectual no cultural ou no religioso não está vivendo a plenitude daquilo que Deus pensou ao criar o ser humano somente na relação com Deus é que as pessoas poderão descobrir o significado da sua liberdade e sendo tarefa da educação formar a pessoa para uma liberdade autêntica liberdade que não significa fazer tudo aquilo que vem na nossa cabeça mas com responsabilidade saber fazer escolhas dignas na sua existência esta liberdade não é uma ausência de vínculos nem o império do livre-arbítrio não é o absolutismo do eu eu faço, eu quero eu mando, eu gosto eu imponho, eu bato, eu arrebento quando uma pessoa pensa que é um ser absoluto não quer depender de nada e de ninguém pode fazer tudo que lhe vem na cabeça acaba por contradizer a verdade do seu ser e perder a sua liberdade e perde a liberdade se você se deixa conduzir apenas pelos seus instintos e Deus quando fez o homem não fez para isso Ele fez Adão e Eva o homem e a mulher e todos os homens fomos criados por Ele numa capacidade de relacionamento com os outros relacionamento com as outras pessoas com a natureza e relacionamento com Deus a liberdade autêntica verdadeira nunca será alcançada afastando-nos do próprio Deus a liberdade é um valor precioso mas muito delicado pode ser mal entendida e usada mal hoje um obstáculo insidioso à vivência dessa plena liberdade é o chamado relativismo que não reconhece nada como definitivo deixa como última medida apenas o próprio eu eu gosto eu faço eu aconteço e os outros não tem nada a ver comigo eu sou dono do meu nariz alguém pode dizer só que isso separa a pessoa dos outros e a gente vai se tornar fechado no próprio eu num horizonte como este não é possível uma verdadeira educação sem a luz da verdade sem a escolha da verdade mais cedo ou mais tarde a pessoa está condenada a duvidar da bondade de sua própria vida e do relacionamento que a constitui da validade do seu compromisso para construir com os outros algo em comum e é bom que nós estejamos alertas porque sem essa perspectiva da verdadeira liberdade quando a gente acentua somente o eu o egoísmo o resultado certamente será desastroso por isso para a pessoa exercer a sua liberdade plenamente não poderá viver nesse relativismo tudo é relativo tudo pode tudo acontece porque a pessoa não conhece a verdade a respeito de si mesmo e nem a verdade sobre o que é o bem o que é o mal no íntimo da sua consciência nós descobrimos uma lei que não se impôs dentro de cada um de nós mas veio como o dom de Deus como o presente de Deus é o Espírito Santo que age dentro de nós suscitando responsabilidade pelo bem cumprido e pelo mal que é praticado por isso o exercício da nossa liberdade está ligado a esta lei natural que Deus pôs na nossa consciência que mostra a dignidade das pessoas coloca a base dos seus direitos dos seus deveres e por isso cria uma convivência justa e pacífica entre as pessoas assim o reto uso da liberdade é um ponto central na promoção da justiça e da paz e isso pede a cada um de nós e é bom nós lembrarmos que as crianças adolescentes e jovens haverão de ser formados educados nessa direção respeito a cada um respeito aos outros mesmo quando se possui um modo de ser e de viver que seja diferente do nosso o resultado será muito positivo a confiança recíproca a capacidade de diálogo construtivo a possibilidade do perdão que muitas vezes se quereria obter mas se sente dificuldade em dar esse perdão consequências boas a caridade mútua a compaixão para os mais frágeis a prontidão para o sacrifício dessa forma nós nos educamos para a verdade e para a liberdade não se chega a liberdade verdadeira quando não se passa pela verdade e a verdade é aquela que Deus colocou em nós na nossa consciência como nós fomos formados para essa liberdade porque somos imagens e semelhanças de Deus consequências é que nós podemos então educar as pessoas para a justiça não podemos ignorar que certas correntes de pensamento apoiadas em princípios individualistas tiraram esse horizonte transcendente e diminuíram o conceito de justiça separando a justiça da caridade e da solidariedade e aí o que acontece eu faço uma sociedade simplesmente de exigências então falta a solidariedade falta o sentido do voluntariado e aí cada um vai simplesmente cobrar pedir os seus próprios direitos e não construímos uma vida que seja digna humanamente a caridade manifesta nos relacionamentos humanos o amor de Deus dá um valor diferente a toda a busca da justiça em nosso mundo enfim se buscamos a formação para a verdade para a liberdade para a justiça estaremos contribuindo para que o mundo tenha a paz a paz não é uma ausência de guerra nem se limita a assegurar o equilíbrio entre as forças opostas a paz não é possível sem a salvaguarda dos bens das pessoas a livre comunicação entre os seres humanos o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos a prática da fraternidade a paz é fruto da justiça e fruto da caridade até porque antes de tudo a paz é um dom do próprio Deus assim acolhemos estes ensinamentos do Papa Bento XVI que ficam dentro de nosso coração como nós publicamos na voz de Nazaré a íntegra deste documento do Papa eu quero convidar as pessoas que desejarem aprofundá-lo penso por exemplo nas nossas escolas católicas penso nos homens e mulheres cristãos que trabalham na educação eu seria uma boa sugestão que lessem antes de iniciar os seus trabalhos educativos deste ano de 2012 que lessem esse documento que as nossas escolas católicas pudessem também oferecer especialmente aos professores um estudo desta mensagem para o dia mundial da paz repito está disponível no nosso jornal a voz Nazaré portanto no site da fundação Nazaré de comunicação como também as pessoas podem acessá-lo buscando no site do Vaticano todos esses documentos estão à disposição as pessoas podem estudá-los lê-los e aproveitar especialmente para a formação das nossas crianças adolescentes e jovens fique conosco daqui a pouco estaremos acolhendo as perguntas que as pessoas nos enviam aqui estamos na conversa com o meu povo uma experiência contínua de diálogo de escuta eu tenho que aprender a minha vida inteirinha o que é dialogar costumamos até pensar que existe diálogo quando os outros nos ouvem ao contrário diálogo começa quando eu me disponho a escutar as outras pessoas e posso dizer que esse é um exercício extremamente exigente escutar os outros tem que aprender a fazer isso cada vez mais e peço a você que nós nos ajudemos mutuamente nessa escuta e aqui no diálogo que fazemos na conversa com o meu povo as perguntas que chegam quando as nossas equipes da TV Nazaré estão nas paróquias começaremos hoje com a pergunta do senhor Carlos Alberto ele é da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vamos a pergunta eu me chamo Carlos Alberto Trindade dos Santos pertenço a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a nossa pergunta é qual a importância da participação do leigo na igreja católica muito obrigado Carlos Alberto pela sua pergunta sua observação nós fomos batizados a base a matriz da nossa vida de igreja é sermos fiéis cristãos recebemos o sacerdócio comum do batismo somos chamados a nos santificarmos e santificar também o mundo qualquer cristão batizado aquilo que ele faz os lugares em que ele anda as suas palavras os seus gestos tudo isso é santificado pelo fato dele ser batizado e é muito importante tomar consciência dentre esses fiéis batizados o senhor chama alguns para o ministério ordenado o senhor chama algumas pessoas para uma forma especial de consagração então você tem os sacerdotes os bispos os diáconos ordenados você tem fiéis leigos e leigas que são consagrados por exemplo a vida religiosa a irmã ela é uma leiga mas que se consagra a nosso senhor através dos votos religiosos mas a sua pergunta a presença do leigo é de fundamental importância onde o leigo participa da vida da igreja e o leigo aqui quer dizer o cristão fiel o homem e a mulher batizados tem uma responsabilidade pela própria igreja e pela própria fé antes de tudo ele tem que ser fermento sal luz onde quer que se encontre família trabalho escola participação na sociedade ou política não sei quantas coisas é o que nós experimentamos ou o que nós esperamos primeiro do nosso laicato temos também muitos leigos que terão uma tarefa na catequese no movimento A, B, O, C paróquias e daí por diante essas pessoas são chamadas por Deus a exercer um trabalho que é muito importante o serviço interno da vida da igreja o que não pode faltar é que o cristão batizado deixe de ter essa presença não pode faltar essa presença dele na sociedade como fermento como sal e como luz muito obrigado Carlos Alberto pela sua pergunta a segunda pergunta é de Maico ele é da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência vamos ouvir meu nome é Maico sou da paróquia Mãe da Divina Providência Caio Bispo gostaria de saber como está a preparação da Roma e da Juventude e sobre o ano da fé obrigado obrigado Maico todas as regiões as paróquias da nossa arquidiocese tem se movimentado para todos os trabalhos que dizem respeito à juventude neste ano de 2012 na nossa quinzena do sírio na quinzena Nazarena nós teremos como acontece todos os anos a Romaria da Juventude no dia da Romaria da Juventude estará aqui a cruz da jornada mundial da juventude assim como o ícone de Nossa Senhora que acompanha toda esta peregrinação que se faz pelo Brasil afora nesse período agora a cruz e o ícone de Nossa Senhora percorrem o regional Nordeste 2 a região lá de de Pernambuco Alagoas Paraíba Rio Grande do Norte e assim o ano inteiro o mês de outubro deste ano de 2012 será dedicado ao regional Norte 2 em Belém o grande dia a cruz chegará alguns dias antes mas o grande dia será o dia 20 de outubro quando sairá a Romaria da Juventude que começará neste ano de 2012 lá na nossa catedral e virá fazendo o mesmo percurso que fazemos com o Sírio até a Basílica de Nazaré e em frente à Basílica acontecerá o show chamado Bote Fé e que acontece em todas as capitais do Brasil durante este ano e assim nós vamos movimentando a juventude até para chegar no ano de 2013 no ano que vem uma grande presença da Arquidiocese de Belém na jornada mundial da juventude que acontecerá entre os dias 23 e 28 de julho lá no Rio de Janeiro todos são convidados você Maico também envolva outros jovens rapazes e moças a participarem desta jornada mundial da juventude ouviremos agora uma pessoa da paróquia São Judas Tadeu Maria Lúcia ouçamos o que ela tem a dizer Dom Alberto Maria Lúcia Pereira Torres eu sou da paróquia de São Judas Tadeu eu queria saber com o senhor qual é a sua proposta para os idosos Dona Maria Lúcia os idosos são a reserva de sabedoria de piedade de segurança da nossa igreja nós temos a pastoral da pessoa idosa que vai se organizando em todas as paróquias ainda não está presente em todas as paróquias da nossa Arquidiocese a pastoral da pessoa idosa ainda está se eu não me engano em torno de 20 paróquias então faltam 72 faltam 52 ou desculpe 52 paróquias para implantar a pastoral da pessoa idosa o meu desejo é que ela esteja presente em todas as paróquias da nossa Arquidiocese mas as pessoas idosas independente de participarem da pastoral da pessoa idosa ou não participam de encontros de casais com Cristo participam de equipes de Nossa Senhora participam de catequese participam de trabalhos com ministros extraordinários da Sagrada Comunhão há pouco tempo faleceu uma senhora na catedral que até uma semana antes de falecer era uma ministra da comunhão com idade perto de 80 anos e ela continuava e ela continuava até uma semana antes ainda fazia visitas levando a Sagrada Comunhão aos enfermos que tinha assumido a responsabilidade são coisas lindas ministérios serviços aconselhamento esse é o lugar da pessoa idosa porque tem muito a oferecer a igreja e eu agradeço a Deus por isso dou um exemplo muito simples e muito importante Dom Vicente Zico ele completará no próximo dia 27 de janeiro 85 anos de idade ele costuma brincar que ele é um pouquinho mais velho que o Papa o Papa faz aniversário em abril Dom Vicente Zico completou no dia 6 de janeiro 31 anos de ordenação episcopal já tem 61 anos de sacerdote eu digo que coisa linda conviver com Dom Vicente Zico nós dois Dom Teodoro e eu temos o privilégio de conviver com esta fonte de sabedoria um testemunho de alegria de disponibilidade de prontidão na vida da igreja o lugar do idoso é o lugar de qualquer fiel cristão pelo fato de ter mais idade não perde o valor não perde a sua importância muito obrigado pela sua observação Dona Maria Lúcia e agora queremos acolher a pergunta de Marinete Palheta que é da paróquia de São Sebastião meu nome é Marinete Palheta eu sou catequista da paróquia de São Sebastião a minha pergunta é o seguinte uma pessoa evangélica mesmo sendo da família pode ser padrinho ou madrinha de batismo a sua pergunta é muito oportuna Marinete porque corresponde a dúvidas de muitas pessoas veja só o que é o padrinho é uma pessoa de vida de igreja católica que se compromete diante do sacerdote diante de quem vai fazer a celebração do batismo a acompanhar e estimular a vivência na vida cristã católica daquela pessoa que é batizada daí você entende como a norma que faz parte da legislação da igreja diz que uma pessoa que não é da igreja católica não tem as condições para ser padrinho ou madrinha no batismo porque vai ser uma contradição ela vai assumir um compromisso de ajudar aquela criança a viver na igreja católica como infelizmente nós temos pessoas de outros grupos religiosos que vão fazer exatamente o contrário porque desejarão fazer a cabeça do afilhado para deixar a igreja católica então a resposta é óbvia que não deve acontecer o direito canônico ele abre uma possibilidade alguém que não é católico mas que respeita a igreja católica pode ser testemunha não padrinho ao lado de uma pessoa fidelíssima à igreja católica que seja padrinho então pode acontecer que você tem o padrinho que é católico ou a madrinha que é católica e ao lado uma pessoa que faz parte de uma outra igreja que vem como testemunha mas constará no registro que essa pessoa não é padrinho ou madrinha de batismo é testemunha então no registro quem vai ficar como padrinho só o padrinho ou a madrinha acompanhado de uma testemunha que faz parte de uma outra igreja por isso pastoralmente eu recomendo que a melhor solução é que sejam padrinhos e madrinhas de vida de igreja última pergunta Marta da paróquia São José de Queluz meu nome é Marta Amaro sou da paróquia São José de Queluz gostaria de saber como nós católicos devemos nos posicionar diante de tantas seitas e religiões contrárias a nossa fé Marta eu já acenei a esse assunto outras vezes falei agora do relacionamento quando alguém perguntava a respeito de pessoas que venham a ser apresentadas como padrinhos ou madrinhas respeito devemos ter a qualquer manifestação religiosa evitar polêmicas evitar discussões porque as vezes as pessoas gostam de briga gostam de querer fazer a cabeça depois um bom conhecimento não faz mal para ninguém porque as discussões religiosas elas giram em torno de pouquíssimas questões que as vezes são escolhidas só para machucar os católicos oportunamente eu vou comentar estas poucas questões eu vou me preparar para trazer para vocês numa outra ocasião esse resumo das questões polêmicas que são pouquíssimas mas que servem as vezes para agredir os católicos nós precisamos respeitar querer bem a todas as pessoas aproveito para dizer-lhes que nas próximas semanas padre André Teles estará com vocês aqui neste programa conversa do meu povo com meu povo e eu estarei de volta no início do mês de fevereiro nesse tempo agora eu saio para um período de férias de descanso e retomaremos todas as atividades no início do mês de fevereiro eu retorno no dia primeiro e assim na semana seguinte já estaremos de volta na conversa com o meu povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém